Dois meses, dois mesinhos de namoro que eu tive mó sofrimento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Suavinho de namoro e tranquilo de casamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Passei lá na tua rua, tu mexeu, eu pego mesmo Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Dei férias pro coração pra acabar com o sofrimento Uma vida de solteiro, pode esquecer casamento Mas se tá afim do lance, pode vir que eu represente Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Já passou seu WhatsApp, mas tarde eu dou talento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Essa é nó, essa é braba, é do Fabinho, é lançamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Dois meses, dois meizinhos de namoro que eu tive mó sofrimento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Suavinho de namoro e tranquilo e de casamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Passei lá na tua rua, tu mexeu, eu pego o mesmo Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Dei férias pro coração pra acabar com o sofrimento Uma vida de solteiro, pode esquecer casamento Mas se tá a fim do lance, pode vir que eu represente Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Já passou seu WhatsApp, mas tarde eu dou talento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Essa é nó, essa é braba, é do Fabinho, é lançamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original